Encontre o erro na frase Eu vou comprar um tapetinho de yoga para começar a fazer yoga Preciso comprar um tênis, senão não posso começar a correr Gente, você não compra um tapetinho de yoga para começar a fazer yoga Você faz yoga Se depois de 3 meses você continua na yoga Você está fera, você está com vontade Você vai comprar o seu tapetinho de yoga Você começa a correr Aí se você está correndo, você vê que você gostou Aí você compra o seu tênis de corrida Outro dia um amigo me ligou porque tinha um espaço para alugar Um espaço de eventos, um espaço grande E ele, que odeia lidar com outros seres humanos Ele é um excelente artista, mas ele odeia lidar com outros seres humanos Assim, para negociar coisas A pessoa acha que eu vou alugar esse espaço porque eu estou querendo dar uns cursos Eu posso alugar o espaço, dividir com outras pessoas, administrar o espaço Aí eu olhei para ele e disse Você quer dar cursos, certo? Ah, certo, estou super afim de dar uns cursos Legal Você não dá cursos porque falta espaço? Porque tanto amigo da gente tem espaço para alugar? Tem espaço que até você pode conseguir por permuta ou mesmo de graça? Realmente você acha que o fato de você alugar um espaço, ter que administrar isso Cuidar dos funcionários, cuidar das pessoas, deixar tudo em ordem Limpar, vai te ajudar a dar curso O que é que você quer no fim das contas? Você quer administrar o local ou você quer dar curso? E ele voltou para a realidade Então eu percebo isso Às vezes eu também caio nisso Eu preciso dos amigos para me ajudarem O que é que você quer de verdade? Você quer mesmo fazer yoga? Porque aí você não precisa de um tapetinho para fazer yoga Se você quer correr, você começa a correr, começa a correr com seu tênis velho Nada vai quebrar em você, fica tranquilo A gente tem que ter um autocuidado de perceber Sempre que a gente coloca muito empecilho para realizar uma coisa Especialmente se são empecilhos materiais Quando tiver um bloco de canção, não posso desenhar Sempre que a gente começa a colocar, a gente precisa perguntar se a gente quer mesmo fazer aquilo No geral, a gente não está com muita vontade não Porque quando a gente está, a gente arruma um tempo Arruma um jeito, a gente corre de pé descalço, mas a gente corre Então vamos analisar isso O autocuidado de se observar Me acordem se eu der uma puxulada nesse assunto Porque eu também dou umas viajadas Às vezes a gente tem o dom, né? Às vezes ao invés de yoga, você quer mesmo jogar futebol E está tudo bem, entendeu? Você quer fazer um esporte, não é que tem que ser aquilo Então vamos pegar uma coisa que você gosta mais Para você não ficar contando uma mentira para você mesmo, sabe? A gente é mestre em contar mentira para a gente mesma Não sei finalizar, Olivia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau